Salve, salve meu povo do canal Consignada Inteligente, uma grande honra estar aqui falando com vocês. Novamente agradecendo a todos que estão aqui fazendo o nosso canal crescer em número de inscritos, visualizações, joinhas, curtidas e compartilhamentos a cada dia. É um prazer muito grande estar aqui falando com você. Pode ter certeza que esse carinho que vocês estão nos dando, a gente tenta passar para vocês em dobro. Desejo que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Vamos lá. Hoje viemos falar do aumento do cartão RMC. Está todo mundo falando disso, todo mundo querendo saber quanto que eu vou poder pegar, Tiago, com esse aumento do cartão RMC. Vocês vão ver que na verdade esse aumento é um baita do furonado, para não dizer outra coisa, porque eu fico até ofendido de ouvir uma notícia dessa, que ainda que ela saiu na Globo, que houve um aumento. E aí todo mundo que está esperando um aumento dos 5%, fica achando que esse aumento vai resolver alguma coisa e não vai resolver nada. Para isso eu vou recorrer à minha calculadora. Olha só que maravilha de aumento que é esse que foi feito aí na reunião do CNPS, que vocês já sabem, deu todo aquele bafafá, acharam que tinha saído a margem de 5 lá de dentro, não saiu nada. Na verdade o aumento é esse aqui. Como que você faz o cálculo do cartão RMC? O cartão RMC eu vou fazer a conta para quem ganha um salário mínimo. E aí é só multiplicar, é só você pegar um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos, e você vai chegar nos mesmos valores. O salário mínimo está aqui, R$ 1.045. R$ 1.045,00, como que você descobre o que é o RMC? O dinheiro que você pode pegar do cartão consignado. Então você vai lá e faz a seguinte conta. Você multiplica ele, vezes 5%, vezes 5%, e isso é o que o seu cartão consignado vai liberar de parcela, certo? Com 52,25, nós antigamente, antes dessa mudança, multiplicaríamos para saber quanto que esse cartão vai dar de empréstimo para o aposentado e pensionista, multiplicamos por 28. Então, 52,25 vezes 28, que dá o montante de 1.463. Tiago, o que mudou? Vamos ao que mudou. O que mudou simplesmente é que ao invés de pegar os 52,25 e multiplicar por 28, nós vamos multiplicar ele por 30. Ou seja, não precisa nem ser muito inteligente para fazer essa conta, vai aumentar para 1.567. Então, na verdade, se eram 28, foi para 30, aumentaram duas parcelas de 52,25. Tiago, você está me falando que o aumento é de R$ 100,00? É isso mesmo? Não, claro que não. Vou fazer a conta aqui para você. Porque se eu tirar duas parcelas de 52,25, de 1.567, se eu tirar 1.463, na verdade, vai virar R$ 104,50. Exatamente esse é o valor do aumento que foi dado a você, aposentado e pensionista, que tem o seu cartão RMC. E aí você acha que vale a pena fazer um contrato para pegar R$ 104,00? Não vai nem liberar, porque o banco libera R$ 200,00. Então, vai liberar para quem? Para quem não tem toda a margem do cartão comprometida, em compras ou empréstimo propriamente dito, e vai conseguir agregar esse valor. Tá bom? Porque se for só depender disso aqui para pegar algum dinheiro, esquece. Não saiam fazendo conta. E, ah, Tiago, eu ganho dois salários mínimos. Tá bom, multiplica isso aqui por dois. Para quem ganha dois salários mínimos, é esse o aumento. Eu ganho quatro salários mínimos. Multiplica por dois de novo. Quatro salários mínimos, R$ 412,00. É uma vergonha. Aqui entre nós é uma vergonha. Então, não contem com esse aumento. Eu quero estar errado, quero torcer que mude a regra, que, pelo amor de Deus, corrijam o que está sendo divulgado. Mas é isso. Já foi decretado e não foi nem disponibilizado para ninguém ainda. Então, não dá para fazer contrato também. Se ligar algum correspondente oferecendo. Não, vamos assinar, que vai liberar. Não vai liberar nada. Foi liberado isso. Não sofra de ansiedade por coisas que não vão acontecer. Ok? Curta, compartilhe o vídeo, ajude a gente a divulgar o nosso canal. Deixar o aposentado cada dia mais inteligente aqui no Consignado Inteligente. Fui! Muito bem, parabéns por ter assistido esse vídeo até o final. E você que está precisando de um consignado, você que está sem um consultor para te dar aquele atendimento do jeito que você merece, você vai mandar um WhatsApp aqui para esse número 991688536, que é o número da Showcred. E o vendedor que eu vou recomendar para você chamar lá nesse WhatsApp é o André. O André, ele é um vendedor especialista em redução de taxas de juros. Você pode chamar o André. E se o seu atendimento não for sensacional, você pode me cobrar. Fechou o negócio? Assinou o contrato? A verbou? O André vai mandar para você ou uma canequinha ou uma máscara da Showcred. Uma máscara personalizada da Showcred na sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.